Pode, mas cancelou, olha o flash do louco, olha só, tentou roubar, o dragão fica com a CNB, com a Osh, eliminação do Napol, mas mesmo assim a CNB garantiu o dragão, não é na jungle, mas o Jarvan fica com ele, o Hyper Orcai na sequência, Osh com pouca vida, é eliminado o Osh, do Osh, o Hyper Orcai na sequência, Osh com pouca vida. Osh com pouca vida Foi pego ali pelo time na CNB, mas ainda assim, olha o Geku, porque ele só põe muito dano, segue o primeiro pelo ultimate, sim, em cima da Electro, tenta isolar justamente a LeBlanc, já tem uma ter união, a luta parece ser interessante para o Dexterity, o ultimate do PX, pega em cheio, o Napol chega tarde demais, já é boto agora o Kalec e também o Osh, o time da Dexterity pode partir talvez para um barão. E aí